E os nomes dos candidatos selecionados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, foram divulgados hoje e podem ser consultados na internet no site do Ministério da Educação. As matrículas devem ser feitas entre os dias 23 e 27 de agosto. O SISUTEC recebeu mais de 730 mil inscrições de 383 mil candidatos. Nesta primeira edição do SISUTEC, foram oferecidas quase 240 mil vagas em cursos técnicos.